E ao potência Guapézão Será que tem peixe? Deixei uma Telescópica aqui, ó Tá com camarão ali E tô arremessando aqui, ó A spinner Bem naquele cantinho lá Bem beirando o guapé, batendo Espero afundar, vem puxando, recolhendo E estamos tentando aí Mas hoje não tá fácil não, hein Aquele dia Mal chegamos, já começou a pegar Hoje já tá mais difícil, a água tá mais verde Tá um pouco de vento Agora há pouco deu umas rajadas de vento Hoje não tá muito fácil não Mas vai tentando aí Camarão tá ali na frente Vou encostar lá daqui a pouco Dei uma paradinha aqui, eu peguei uma piranha só Aí Pegar uma piranha bonita aqui, ó Nós vamos fazer ela pro almoço Porque nós não trouxemos nada pra comer Vamos fazer ela frita aí Daqui a pouco vocês veem aí como é que eu peguei ela E no decorrer ainda vai mostrando o que vai acontecendo aí Beleza? Acompanha nós aí Vamos lá É um cantinho propício pra ter peixe aqui, não é possível que não tenha um peixe aqui Eu vou pegar um aqui Nem que for piranha A água tá verde O peixe não enxerga a isca A água tá verde Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu vou tentar pôr um camarão aqui, camarãozinho morto aqui. Ó, pegou alguma coisa. Ah, danado aí, ó. Dá o armoço. Ó o armoço. Ó o armoço. Caramba. Vamos botar um camarãozinho aqui. Tá morto. Mas tá fresco. Vamos ver o que que vira aí. Vamos usar uma telescópica aqui e deixar aqui na espera. Vai que pega uma traíra aí na beirada, né? Enquanto espera aí eu vou arremessando aqui com a espina. Só não pode enroscar a linha aqui. Bem bocuda. Bem bocuda. Opa. Nossa. Ah, perdi um bitelo aqui. Pesado, hein? Pesado, hein? Eu tô apaixonado mesmo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Sete minutos. Tô gravando lá e tá ligado. É lima. Peguei até errado. Tem aí. Tem aí. Esse aqui não é. Esse é mexerico. Quer pôr na feira aí? Tá com feira aí já? Tô. Eu e o Everson. Um dia difícil de pescaria, né, Everson? Um dia difícil, hein? Um dia difícil, hein? Mas tá bom. Você vê como tem. Meu Deus do céu. Tá vendo aqui pra comer uma polcana, Everson? Falar pra você. Se nós levar pelo menos o frito já tá bom. Ô, piranhão. Vamos ver ali. Tá louco, velho. Piranhão, pô. Nós já salvou o frito. Já dá pra almoçar, já. Tá louco. Trouxe uma batata doce aqui. Um pacada. Um pacada. O que você quer que eu faça lá pra você? Que coisa linda, hein? Da hora, né, velho? Ô, já. Aí sim, velho. Já aliviou, já. Tirando pra você tudo. Saudade do Max aqui agora, hein? Tchau, tchau, tchau. E aí, que riscão. Tá calado o toletão de carne, rapaz? Aí, do amor de Deus, né? Coisa linda, né? É. Ó. Bem encerradinho. Bem encerradinho, né, meu? Porção de a palhada, hein? Na beira do rio, com limãozinho, não tem pra ninguém, hein? Comei, hein? Ó, não, tá com vontade já, ó. Nem colocou na boca, já tô com vontade já. Vixe, tá bom? Meu Deus do céu. Dá água na boca, não tem jeito, é bom demais. E na beira do rio é outro sabor, você faz em casa e não fica igual, né? Hum, olha aí que carne. Rapaz do céu. Tá louco. Que barulho. Ficou bom, hein, ó. Final de mais uma pescaria. Vamos terminando de limpar aqui, arrumar as coisas e vamos vazar fora. Olha que lugar. Coisa linda. Pescar traíra aqui à noite, hein? Olha os guapézão. O caiacão tá ali, ó. Agradeço você que assistiu, agradeço seu like. Seja bem-vindo, tá chegando agora. Se inscreva aí no canal e até a próxima pescaria. Fui. Seja bem-vindo, Marcos, velho. Tchau, tchau. Yee-hoo!